Os chuviscos de domingo em Goiânia não atrapalharam em nada a presença do público no autódromo Ayrton Senna. Milhares de pessoas lotaram as arquibancadas e os camarotes. Todo mundo aqui pra ver de perto a Stock Car. Fã de Stock Car? Nossa, é bom. É uma versão diferente, né? O Otávio tava ali super interessado, doido pra andar nos carros. Você tinha coragem de andar em um? Eu tinha coragem. E você é corajoso? Sim. É um evento, assim, diferente em Goiânia, porque em Goiânia a gente só vê mais balada, um parque. Então é um evento diferente pra família, né? Que dá pra todo mundo se divertir. E a pista do autódromo foi pequena pra tanta velocidade. Os 22 pilotos competiram em duas provas cheias de adrenalina. No primeiro pódio, o piloto Daniel Serra ficou com o primeiro lugar. Ricardo Zonta com o segundo e o português Antônio Félix da Costa, que fez sua estreia na Stock Car pela equipe Hero, em terceiro. Minha primeira vez aqui na Stock Car como piloto titular. E foi... Correu tudo muito bem. O fim de semana todo tivemos logo muito competitivos. Eu adaptei-me bem ao carro. Os meus colegas de equipa... E a equipa ajudaram a perceber a dinâmica do campeonato muito mais rápido do que talvez seria sem gente tão boa à minha volta. 22 pilotos no grid podem vencer uma corrida. E foi disputada, foi palmo a palmo, mas também foi muito honesta. Foi muito dura, mas eu acho que os pilotos também foram sempre muito honestos nas disputas. E resultou num belo espetáculo pra todo mundo. E três pilotos ganharam uma ajudinha da Hero. Uma eleição feita pela internet deu a Antônio Félix, Rubinho Barrichello e Bia Figueiredo mais potência para os motores. E os pilotos voltaram pra pista pra mais um desafio. E com a velocidade lá nas alturas. Nessa segunda prova, a Átila Abreu levou a melhor, acompanhado de Max Wilson e Cacá Bueno. O paranaense estava feliz da vida. Feliz de ter conquistado a vitória. Mais de 30 pontos. Tá um bom passo pra terminar entre os três. Ou até mesmo ter uma chance de brigar pelo vice-campeonato, ainda que pequena. Agora vamos fazer nosso trabalho pra Interlagos pra estar tinindo lá. E se tem uma coisa que é consenso, tanto entre as equipes quanto entre os pilotos, é a capacidade do Autódromo de Goiânia. Com certeza, pra eles, é uma das casas mais importantes do país quando o assunto é automobilismo. É um autódromo que eu gosto muito, cara. Muito interessante, muito técnico. É difícil fazer uma corrida constante. Eu acho que eu acabei até fazendo a volta mais rápida da corrida na primeira. Então nós estávamos muito competitivos. Goiânia, eu vou te falar, que acho que passou a ser minha pista preferida. Quando a Cacá voltou aqui em 2014, eu fiz duas polis.